Eita, o açougueiro aí dançando na música, Sofie Murrado, aqui no Mercado Castelo. Tamo junto, sou seu fã. Aqui é o Naildo, não é isso? Naildio Moreno também, sou seu fã Lenny. Querendo gravar o CDzinho dele também, daqui a pouco estourado. Nosso amigo aqui também. É o baixista. Pronto, aí o baixista, cantor e o dançarino. Ouvindo Sofie Murrado, vai, arrocha aí, vai. Vai Gabriel, arrocha Gabriel, arrocha Gabriel. Cadê ele? Arrocha Gabriel, vai. Lens. É isso aí, alô gente, valeu meu gente, um abraço pra vocês.